Sou louca e pira-pira fora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sou louca e pira-pira fora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida O meu compadre foi peão Minha mãe em solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei, investi, resisti Se a sorte eu não sei, nunca vi Sou louca e pira-pira fora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sou louca e pira-pira fora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sou louca e pira-pira fora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sou louca e pira-pira fora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sou louca e pira-pira fora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sou louca e pira-pira fora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sou louca e pira-pira fora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Compação!